Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu, duas vezes melhor como, ou melhora, ou ser o melhor, ou é o pior de uma vez, sempre foi assim, se você vai escolher o que estiver mais perto de você, o que estiver dentro da sua realidade, você vai ser duas vezes melhor como, quem inventou isso aí, quem foi o pilantra que inventou isso aí, acorda pra vida rapaz É necessário sempre acreditar que o sonho é possível, que o céu é o limite e você truta é imbatível, e o tempo ruim vai passar, é só uma fase, e o sofrimento alimenta mais a sua coragem, que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar, pra te apoiar se perder, falou do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé, olha as crianças que é o futuro e a esperança, que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância, eu vejo o rico que teme perder a fortuna, enquanto humano desempregado, viciado, se afunda, falou do enfermo irmão, falou do são então, falou da rua que pra esse louco mundão, que o caminho da cura pode ser a doença, que o caminho do perdão às vezes é a sentença, visa, vença, treta e falsa união, a ambição é como um véu que segue os irmãos, que nem um carro guiado na estrada da vida, sem farol no deserto das trevas perdidas, eu fui hoje aébio louco, mas hoje eu tô sóbrio, guardo o rebobo, enquanto vou, cê me fala em ódio, eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito, ouço o repente o que diz lá no canto lírico, falo do cérebro e do coração, vejo egoísmo e preconceito de mão pra irmão, a vida não é problema, é batalha, é desafio, pra dubstáculo, é uma lição, eu a não sei. É isso aí, você não pode parar, esperar o tempo ruim, vir te abraçar, acreditar que sonhar sempre é preciso, é o que mantém os irmãos. Várias famílias, vários barracos, uma mina grávida, e o mano tá lá, trancafiado, ele sonha na dieta, com a liberdade, ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade. Na cidade grande é assim, você espera tempo bom, e o que vem é só tempo ruim, no esporte, no box ou no pau, alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol, porém, fazer o que? Se o maluco não estudou, 500 anos de Brasil, e o Brasil aqui nada mudou, desesperou, aí, cena do louco, invadiu o barracos, falinhado, armado e mais um povo, isso é reflexo da nossa atualidade, esse é o espelho derradeiro da realidade. Não é areia, conversa, chavé, porque o sonho de vários daqui pra até abrir um boteco, ser empresário não dá, estudar, repensar, tem que trampar, ripar, os irmãos sustentar, ser criminoso aqui é bem mais prático, rápido, sábio, ou simplesmente esquema tático, será instinto ou consciência? Viver entre o sonho, ou a merda da sobrevivência? Eu conheci o paraíso e eu conheço o inferno, fiz Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno, No mundo moderno, as pessoas não se falam